Tudo bem com vocês? Gabi do Turistorlando mais uma vez invadindo o Insta da Leão Group e hoje eu vim dar uma outra dica pra vocês. Vocês sabiam que notas fiscais aqui nos Estados Unidos elas podem te dar dinheiro? Eu vou dar essa dica pra vocês hoje. Já tinha falado pra vocês sobre um aplicativo de cashback aqui dos Estados Unidos, só que hoje eu vou falar sobre outro. Esse aplicativo, gente, ele te dá cashback em qualquer nota que você tirar foto. Dá pra acreditar? Isso mesmo, a grande maioria das pessoas simplesmente pega a notinha e joga fora, mas na verdade se você baixar esse aplicativo e tirar uma foto, ele vai te dar pontos e esses pontos você pode utilizar em outras lojas que você quiser. Hoje eu fui na Target e eu tinha um cartão que eu redimi por causa dessas notas aqui de 25 dólares e eu consegui comprar várias coisas que saíram de graça. E o aplicativo que eu vou falar hoje pra vocês é esse aqui, ó, Fetch Rewards. Quando você abre, você já consegue ver que aqui, ó, tem vários produtos que te dão cashback. Inclusive, essa torta de sorvete aqui, ó, tá free. 100% de cashback em pontos. E daí esses pontos é o que você converte pra dinheiro, eu vou explicar tudo pra vocês. Mas, ó, você vai olhando aqui tudo que você consegue pontuar. Mas mesmo se você não comprar nenhum desses produtos, qualquer nota vale pontos. E é isso que é muito legal, até notinha de posto de gasolina. E como é que funciona? É muito simples, é só você clicar aqui, ó, nesse item amarelo, você vai tirar a foto do cupom, vai dar o ok e ele vai calcular os pontos daquela nota. Tá bom, Gabi, agora eu consegui os pontos, o que que eu faço? Olha lá, eu tô com 8.300 pontos. Você vem aqui, ó, pra redimir, você seleciona o mais próximo que você tem. É 3, 5, 10, 25 e por aí vai. Como eu tenho só 8 agora, porque eu utilizei hoje ainda, eu vou colocar o de 5. E daí, gente, eu consigo em qualquer loja dessas aqui, olha isso, Adidas, Amazon, tem vários restaurantes, Apple e por aí vai. Eu costumo usar na Target, Bed & Bath, Best Buy, e você consegue redimir até 50 pontos por vez. Só que, claro que você pode conseguir muito mais do que isso, aí a cada 6 horas você consegue redimir um novo cartão. É um cartão virtual, tá, gente? Mas, inclusive, com esse cartão virtual, você consegue utilizar em lojas físicas, que foi o que eu fiz na Target hoje. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei com o meu cartão. Então, só pra mostrar pra vocês minhas comprinhas de hoje, ó, arroz, chocolate, essa caixa que vem 6 picolés da Magnum, pão, refrigerante. Eu comprei 2 caixas de waffle, acabei já tirando a caixa pra caber no congelador. Aí tem café, esses 2 croissants, que são aqueles de lata que você abre e coloca no forno, vem 8 croissants em cada um. E essa bolachinha, e tudo isso aqui deu 24 dólares, eu tinha o cartão de 25, então ainda tenho 1 dólar pra voltar lá e comprar o que eu quiser na Target. Mais uma vez, a Target foi a loja que eu escolhi, mas eu podia ter ido na Adidas, na Nike, na loja que eu quisesse pra gastar esse valor. Eu já redimi quase 400 dólares com esse aplicativo. Então, fica a dica pra vocês, quem estiver vindo morar aqui nos Estados Unidos, é muito interessante você procurar e utilizar esses aplicativos, que no final do mês você vai ver que dá uma diferença bem legal. Essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô aqui de novo, me fala o que vocês acharam, se vocês querem mais dicas assim, com o preço das coisas aqui dos Estados Unidos e de como economizar também. Então, um beijo e até segunda que vem. Tchau, tchau.